Legal! Oi gente, Hare Krishna! Eu sou a Vrajabhumi Devidassi. Hoje eu vou falar sobre abinayas. Abinayas são as expressões faciais do Bharatanatyam, que é a dança clássica indiana lá do sul da Índia, do estado de Tamil Nadu. Na verdade, abinayas é muito mais do que isso. O abinayas tem várias subdivisões. Mas hoje eu vou focar na expressão facial do abinayas, que é quando a bailarina ou a dançarina de Bharatanatyam faz expressões com o rosto, como, por exemplo, de medo, de alegria, de tristeza ou até de uma neutralidade. Então, tudo que pode se relacionar com sentimentos ou emoções está dentro do abinaya. E o principal do abinaya é a bhava e a rasa. Bhava significa um êxtase. Irassa é como se fosse um humor, um sentimento ou emoção espiritual. Então, quando eu falo em Bharatanatyam ou até em abinaya, eu estou falando de emoções em sentimentos espirituais, que a bailarina tem enquanto está dançando. E ela demonstra isso através das suas expressões do rosto, suas expressões faciais. E quando a bailarina consegue despertar o mesmo sentimento que ela está sentindo enquanto dança para o público, aí sim dá para dizer que é uma dança realmente espiritual, realmente verdadeira. Quando o público, a audiência, consegue sentir o que a bailarina está sentindo ao expressar as suas emoções e sentimentos durante a performance dela. Então, fica aqui o convite para vocês assistirem coisas sobre Bharatanatyam no próprio YouTube ou lerem coisas sobre Bharatanatyam no Google, que tem muita coisa legal. E isso que eu falei é muito pouco perto do que realmente o abinaya é dentro da dança Bharatanatyam. Como eu havia falado anteriormente, o abinaya é uma coisa muito vasta. E essa parte do abinaya que lida com as expressões faciais, que estão diretamente ligadas, com a emoção e o sentimento da bailarina durante a performance, é apenas uma parte do abinaya. Mas é muito lindo quando a gente está assistindo uma apresentação de dança clássica indiana e a gente vê essa expressão no rosto da bailarina quando é realmente algo genuíno. Não é algo que ela está forçando ali no momento, é algo que ela realmente está sentindo. Isso chega até a causar um arrepio na audiência. E agradeço a atenção e espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Hare Krishna! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!